Além de fomentar a criação e a produção dos espetáculos, o governo do estado também está promovendo a construção de nove edifícios de cerca de 5 mil metros quadrados cada para abrigar as fábricas de cultura em bairros carentes da capital como Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá na zona leste, Brasilândia, Caixueirinha e Jaçanã na zona norte e Capão Redondo e Jardim São Luís na zona sul. A previsão de entrega em março são os três primeiros centros, que é o lugar físico, que vai ser na Caixueirinha, no Capão Redondo e no Jaçanã. A previsão de entrega é para março de 2010. A previsão de entrega em março são os três primeiros centros, que é o lugar físico, que vai ser na Caixueirinha, no Capão Redondo e no Jaçanã. A previsão de entrega é para março de 2010. Legenda Adriana Zanotto